O SBT informa as últimas notícias do esporte. Barcelona volta à liderança do campeonato espanhol em jogo marcado pelo brilho dos brasileiros. Na vitória de 4 a 2 na casa do Racing Santander, Rivaldo marcou o primeiro num golaço de fora da área. O segundo também saiu dos pés de Rivaldo na bola desviada. Anderson, meio desajeitado, encobriu o goleiro num belo gol. O quarto e último do Barcelona foi um presente de Rivaldo para Anderson Fugilar. Com a vitória, o Barcelona assumiu a liderança com 52 pontos, 2 à frente do vice-líder Real Madrid. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada. Tatiana Ferraz, da redação do SBT. Não importa seu tipo de cabelo, as pontas duplas vão aparecer. Ou você acaba com elas assim, ou se previne com um novo condicionador Pantene. Sua fórmula com provitamina, que penetra em cada fio, ressaura seu cabelo até as pontas. Ele fica mais saudável e brilhante. Novos condicionadores Pantene Prove. Cabelo tão saudável que brilha. Pontas duplas, pode procurar. Doutora Miriam Atala, veterinária e criadora. O meu segredo é Pedigree. Pedigree é a certeza de uma nutrição completa e balanceada, que garante beleza e saúde de campeão. Puro ou misturado ao alimento seco, Pedigree tem um sabor irresistível. Pedigree é o alimento dos campeões. Pedigree, desenvolvido por veterinários. Recomendado pelos melhores criadores.